Estamos em mais um dia do servidor da PokéSquad, porém algo muito ruim aconteceu e hoje é o dia de maldade. Bom, vocês não devem estar entendendo nada que eu tô falando, mas eu fui roubado. Sim, teve uma pessoa que teve a ousadia de roubar o Crazy 1007, o maior ladrão da PokéSquad. Vocês vão entender logo logo. Opa, Crazy, tudo bem? Tá, e aí amigo, como você... Que isso, da hora esse seu negócio, hein? Ai, cara, Crazy, eu não sou seu amigo não, tá? Eu sou seu inimigo agora. Cara, eu acho que todo mundo aqui do servidor é meu inimigo, cara. Mas você é inimigo por alguns motivos, já que você é do time do Rigolpes e do Alexei, não é? Cara, não que eu sou do time deles, né? Eu sou um mercenário. Me pagando, eu faço qualquer coisa. Não, cara, você tá no plano do Rigolpes pra me roubar com quatro pessoas, você não lembra disso, não? Ih, aí... Você não viu esse plano aí, não? Ah, eu tô me pagando, eu faço aqui me pagar. Ok, cara, tudo bem. Já que você aceita tudo pro dinheiro, talvez isso aqui você tenha que pagar pro dinheiro pra eu te desculpar, tá? Ah, cara, eu não vou pagar, mano. Põe mal. Você não vai pagar, né? Não vou, mano. Pois é, Crazy, então eu acho que um pokémon você vai ter que vir pro meu time, o que você acha? Você tá querendo me roubar? Não, querendo ou não? Eu vou te roubar. Cara, você não vai conseguir. Se você conseguir, saiba que você não vai ter mais vida, mano. Crazy, batalha valendo do pokémon, tá bom? Demorou então, fechou. Tá, pessoal, vamos testar então esse meu pokémon novo aqui. E, Crazy, eu espero que você saiba que eu vou conseguir ganhar de você com toda a certeza do mundo, tá bom? Cara, o único problema é que meus pokémon não são nível 100 ainda, mas... E não dá nível 100? Que isso? Pior que não, cara. Nossa, já perdemos então o pokémon já, Crazy. Tá. Mano, que isso, velho? E esse Tiranitar aí? Ai, ai, Crazy. Sabe o que eu fiz esse Tiranitar aqui? Porque o seu amigo Alexei roubeu meu Dragonite, então eu tive que fazer ele. Ah, ele fez a boa, né? Ah, não, não fez a boa não. Cara, você tem um Gigantamax? Eu tenho, você curtiu? Nossa, mas não dá nada de dano, velho. Pois é, mas já meu Tiranitar aí, ó. Olha pra você ver, já tirou metade da sua vida. Nossa, esse bicho toma dano do que isso, velho? Vai lá, Tiranitar, mano. Eu confio em você. Derrota ele por completo. Agora deu ruim. É, acabou esse Gigantamax seu? Acabou. Agora deu ruim. É, já tomou já, Charizard? Nossa, cara. Mano, não tem muito o que eu fazer. É um Tiranitar, mano. Esse bicho é muito forte. É, e é apenas um pokémon do meu time, né? Você realmente vai querer buscar ele depois? Com certeza? Mano, se você me roubar agora, cara, eu tô falando... Mano, você vai ver o que eu vou fazer contigo, mano. Cara, eu acho que eu vou ter que ver mesmo, viu? Não, demorou. Fica vendo só. Porque, ó, esse aí é Silvio, cara. Ó, dessa eu consegui ver. Eu, tá, e boa. Mas tudo bem, cara. Vou fazer aqui o meu Dracovic. Caraca, mano, o Dracovic. Se a Silvia tivesse mais vida, eu levaria. Levaria, cara. Levaria, assim, no seu sucesso. Nossa, cara. Mano, eu tô triste. Como eu falei, agora você perdeu, eu ia ter que vender um pokémon Silvio. Ah, não tem problema. Mano, você sabe que eu vou atrás e eu já curti aqui alguns pokémons seus que você sabe também que não vai ficar muito tempo contigo, né? É, não sei como é que você curteu, você vai conseguir só ver dois, né? Já que o seu time tá fraco, ele não conseguiu matar quase nenhum. Cara, você vai ver. Eu vou treinar, vai ter todos os level 100 e eu vou dar o meu troco. Não vai ficar assim. Tá bom, Crazy. Chegamos então aqui na máquina de troco. Você tá na hora de escolher o qual pokémon eu vou pegar, né? É, então. Você ainda não falou qual pokémon você quer. Deixa eu ver aqui esses pokémon que você tem no seu time. E, mano, tem um aqui que me interessa bastante, que é esse aqui, ó. O Grim Snor. Nossa, cara, é esse daqui? Exatamente, Crazy. Esse daí pode entrar aqui, ó. Que não, eu vou fazer, eu vou ser justo com você, tá, Crazy? Você vai ser justo mesmo, quero ver. Vou, ó, tamo aí um ratatá level 100, tá bom? Nossa, um ratatá, cara. Um ratatá e agora, Crazy, ó, esse pokémon que é meu, despede dele e que você vai ficar um bom tempo sem ver ele, tá? Então, hoje é o dia da vingança. Hoje é o dia da gente colocar o nosso plano em ação e recuperar o nosso pokémon. Pra quem não sabe, aqui na nossa base secreta, que não é nada secreta, né? Tem uma salinha de reuniões. Sim, aqui perto da casa do Rigops tem essa entrada aqui, aonde ocorrem as reuniões. E com essa lousa eu vou passar o plano pra gente roubar o Zaniral de hoje. Sim, temos um plano para conseguir recuperar o meu pokémon, então vamos lá. Essa daqui é a primeira parte do nosso plano. Como vocês podem ver, tem aqui o Crazy, um celular e o Alexei. E vocês devem estar se perguntando, como assim? Tem o Crazy, tem o celular e tem o Alexei? Vocês não devem estar entendendo nada, mas eu vou explicar pra vocês. O maior problema do time do Zanir é o Tyranitar, que é o pokémon mais forte de todos. E a fraqueza do Tyranitar é simplesmente lutador e metal. E o Alexei tem um pokémon que é do tipo lutador e metal. Porém, rapaziada, é o pokémon inicial dele. Então eu preciso pedir permissão pro Alexei pra ele deixar eu estar usando o pokémon dele. E é por esse motivo que eu mandei esse áudio aí. Salve, meu parceiro Alexei. E aí, como você tá? Eu sei que você tá viajando, desculpa atrapalhar a sua viagem. Mas então, um maninho aí chamado Zaniral acabou roubando meu pokémon. E eu queria pedir sua ajuda. Que é só emprestar o seu Lucario, pois a fraqueza do Tyranitar é o Lucario. E eu tenho certeza que com esse pokémon eu vou conseguir recuperar o meu. E a resposta do Alexei foi uma resposta muito favorável. Até porque ele é da minha equipe, né? Meu mano Crazy, mete e marcha. Pode pegar o Lucario e destroça o Zaniral, fi. Rouba o pokémon dele logo. Então a primeira parte do plano já tá completa. Pois eu consegui a permissão do Alexei pra estar usando o pokémon dele. Então agora vamos pra fase 2 do nosso plano. Que creio eu que vai ser a tarefa mais difícil de todas. Que vai ser capturar um Riolo, evoluir ele pra Lucario e depois pegar o Mega Lucario. Então eu já vou até pegar aqui o meu PC e já vou voar pro bioma Extreme Hills. Que no caso é o bioma que o Riolo nasce. O único problema é que tá de noite. O Riolo só nasce de dia. Mas isso não vai ser um problema porque o dia vai chegar logo logo. Bom, já estamos aqui no bioma de Extreme Hills. Que é o bioma onde o Riolo nasce. Normalmente ele nasce aqui perto dessas pedras e etc. Porém tem um mini problema. Pra quem não sabe, o Riolo é um pokémon muito raro. Sim, é um pokémon raro. Então pode ser que demore um pouquinho pra eu tá conseguindo pegar esse Riolo. Porém basta esperar ficar de dia e ver se eu tenho a sorte de capturar ele ou não. Galera, uma coisa boa acabou de acontecer. Eu não sei se vocês estão vendo, mas ali no mapinha diz que aqui na frente tem um Riolo. Demorou um pouquinho, mas nasceu, cara. Tá, agora eu tenho que ter a sorte de pegar esse Riolo antes dele desespawnar. Tá, espero que eu consiga encontrar o Riolo. Pelo que tudo indica, ele tá realmente aqui na frente, cara. Só falta encontrar ele. Ufa, encontrei aqui o Riolo. Um Riolozinho, nossa, nível 8, tá? Vai dar um pouco de trabalho de evoluir ele. Mas não tem problema não. Já vou pegar aqui o meu PC. Com esse PC eu vou tentar achar aqui o meu Abra Jolie. Aqui ó, meu Abra Jolie. Coloco ele aqui na primeira. E vocês vão entender o porquê eu peguei esse Abra, galera. Na real, vocês já estão cansados de ver eu fazendo isso com o Abra. Então eu jogo aqui o Abra. Vamos jogar a Quick Ball, que é a pokébola veloz. Ela tem a chance maior de capturar o pokémon na primeira jogada. Ih, ih. Então o Riolo tá desses, cara. Vamos na Ultra Ball, né? Se ele não quis ficar na Quick Ball na Ultra, ele também não quer ficar. Agora tá me complicando, cara. Vamos aí, Riolo. Fortalece nós, cara. Preciso de você. Você vai ser um astro. Não derrote meu Abra, Riolo. Você vai ser um astro, Riolo. Na minha equipe, cara. Você vai ser muito feliz. É, rapaziada. Eu tinha esquecido que capturar um Riolo é muito difícil, né? Até porque ele é um pokémon raro. Tá, mas eu tenho fé que eu vou conseguir jogar. Até porque o meu Silvio é muito lindo. E é óbvio que ele vai curtir ficar do time do Silvio, né? Porque o Silvio é um pokémon maravilhoso. Cara, eu vou até tentar pegar na pokébola normal. Porque vai saber que ele é mais caseiro, né? É, ah, 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 ah. Foi o que eu falei? Ele queria pokémon normal, cara. Mas beleza, capturei aqui o Riolo. Deixa eu só colocar ali na minha equipe de novo. E se tudo der certo, o Riolo vai estar com a Nature Jolie. Isso, que aumenta o speed e diminui o SP ataque. Mesmo sabendo que o ataque principal do Riolo, que é o Aura Esférica, é special. Eu acho que ataque físico vai ser melhor. Pois eu posso focar na velocidade e bater. Então eu vou ter tanto ataque metal quanto ataques do tipo lutador. E agora que eu já consegui capturar o Riolo, falta fazer uma coisa. Que no caso é evoluir o Riolo. Mas essa não é uma missão tão difícil, é uma missão até que fácil. Porque o Riolo não evolui por level, ele evolui por felicidade. Ó, se eu vim aqui em status, ele tá com 70 de happiness, 70 de felicidade. Quando essa felicidade chegar no 255, o meu Riolo vai simplesmente estar evoluindo. Porém, eu já vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só que antes de tudo, eu tenho que voltar pra minha base. Aqui na minha base tem simplesmente uma fábrica de curry. Então eu vou deixar o Riolo fora da pokebola pra ele ficar ganhando felicidade. E vou ficar pegando o máximo de berry possível. Pois com essas berries, o meu Riolo vai tá ganhando mais levels. Agora que eu já peguei bastante berry, o que que eu faço? Eu pego as berries e coloco aqui nessa panela, do jeito que tá ficando aqui mesmo. E agora é só eu pegar, ó, e sair colocando fogo nas panelas. Que a minha sopa vai começar a ser feita. Enquanto as sopas vai sendo feita, o Riolo continua ganhando felicidade. No começo, ele tava com 70 de felicidade. Agora ele já tá com 78. Ou seja, em menos de 10 minutos, ele já ganhou um pouquinho de felicidade. Ó, e as sopas já tão começando a ficar prontas. E esses meus curries aqui, é só dar pro Riolo. Que desse jeito, ele vai aumentando o level. Já tá ganhando até ataque, ó. Se liga, é level 15 com apenas uma sopa, cara. E vou ficar fazendo isso até o máximo que eu conseguir, né? Até porque o Riolo precisa de bastante level pra conseguir derrotar um Taranitar. Espero que dá nessas curries aqui também. O rapidiz dele aumenta, deixa eu ver. Status, que isso? Que isso? Com uma sopa, 255? Tá, ele só precisa de level agora, então. Eu acho que logo, logo ele evolui, cara. Rapaziada, tá evoluindo. Finalmente o meu Riolo tá virando Lucario, cara. E ainda ganhei um Extreme Speed. Aí, ó, a Aura Esférica também. E agora, o meu Lucario tá no nível 56, galera. Ou seja, já tá até que bem interessante, né? Se eu for pegar pra ver os status dele, tá com Speed bem alto. E como eu falei, o SP ataque dele é um maior do que o ataque normal. Mas não tem problema, não. E agora, pra segunda parte do plano tá completa. Só falta pegar a Mega Evolução do Lucario. Porém, isso vai ser algo um pouco mais fácil de se resolver. Que isso? Tem uma árvore de Natal aqui, bem bonitona, cara. Nem tinha visto. Eu falei que seria tranquilo, porque aqui, próximo do Spaw, Tem esse Laboratório Pokémon. E falando com esse cientista aqui, ele me dá a Mega Evolução. Porém, eu tenho que fazer uma missão, né? Liberar a Mega Evolução. E ele te dá essa resposta. Você precisa coletar um de Night Ori em Rides. Depois me entregue para liberar o Bracelete de Mega Evoluções. Se eu conseguir, você receberá uma surpresa. Ou seja, a chance dele me dar a Mega Pedra do Lucario é muito alta. Ainda mais se eu colocar ele aqui no meu primeiro slot. Porém, pra conseguir fazer isso, vocês viram que eu preciso encontrar uma Rage. E o nosso alvo tá ali na frente, hein? Encontrei uma Rage aqui, galera. Só não sei se essa Rage é level alto. Eu vou até fazer aqui com o meu Silvion, né? Porque é um Pokémon muito bom. E é uma Rage de duas estrelas, cara. Então eu não sei se a chance de vir em alto é baixa. Mas, nossa... Vamos ver a minha Silvion. Na Gigantamax, cara. Será que os ataques dela é forte? Nossa, derrotou numa só. Que isso? Derrotou numa só, mano. E eu não consegui pegar esse de Night Ori. Então eu preciso fazer mais Rages por aí. Consegui, galera. Nossa, peguei. Caraca, boa. Deixa eu só pegar aqui o minério que tá aqui. Ih, boa. Deu até ali, Crash Complete. Cara, demorou, mas foi, hein? Eu acho que eu fiz umas três ou quatro Rage. Vou até aproveitar e vou dar esse XP Candy aqui pra minha Silvion. Merece, mano. Eu vou até pro spawn em cima do Silvion, cara. Porque hoje ele deu aula, mano. Meu Deus, esse meu Pokémon tá muito forte. E beleza. Finalmente chegamos ao laboratório. Vamos entregar aqui. Eu ganhei uma soda. Eu ganhei, eu acho que o bracelete da Mega Evolução. Vou até completar de novo, galera. Porque eu acho que o meu bracelete bugou. Liberar Mega Evolução. E já completo. Peguei. E vamos ver se agora vai. Aqui, ó. Mega Ring. Boa. Eu posso escolher entre um óculos. Cara, eu vou pegar... Eu vou pegar o óculos, mano. Eu vou pegar o óculos. Acho que... Meu Deus, meu óculos tá muito feio, cara. Pegar o bracelete mesmo, que é o básico. E aqui, ó. Eu também liberei, mano. O Lucario Rit. Eu falei que se deixasse aqui em primeiro, ia vir. Porém, tem um mini problema agora, galera. O meu Lucario tá só no nível 56. E pra eu conseguir derrotar o Zanirau, ele tem que estar no mínimo no nível 100, cara. Então eu já vou aproveitar aqui, ó. Aí, liberei o Close Combat, que vai ser um ataque muito poderoso. E vamos dar mais uma soda. E ele tá no 64. Bom, ainda falta um pouquinho pra ele chegar no nível 100. Então eu vou voltar aqui pra nossa base. E vou ficar fazendo curry. Pois essa é a única alternativa que eu tenho. Ufa, o Lucario finalmente chegou no nível 100, galera. Ou seja, a segunda parte do plano já está pronta. Porém, agora falta a parte final. A parte 3. Que no caso, é eu, mais um amigo meu, ser K. O Zanirau, pra ele não conseguir fugir e desafiar ele pra uma batalha. E bom, como vocês sabem, estamos na fase final do nosso plano. E pra ele funcionar, eu preciso do meu amigo que mora ali, né? Eu fiquei esperando até agora ele entrar no servidor. E ele finalmente entrou, né? Até porque o Zanirau também roubou um pokémon dele. Opa, Rigg, e aí? E aí, Crazy, beleza? Cara, hoje é o dia. Como assim, cara? Que isso? Você não tá entendendo? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Que isso? Do nada, velho. Cara, eu lembro que alguém fez maldade contigo, certo? É, o Zanirau roubou meu pokémon. O Yuri roubou também meu pokémon. Muita gente fez, muita coisa. Então, duas pessoas da nossa equipe tá viajando. Mas não é por isso que a gente vai deixar de trabalhar. Vem aqui. Tá, tô aqui. Ó, o Zanirau também roubou meu pokémon, Rigg. E é por isso que eu fiz esse plano aqui, ó. Se liga. Ótimo desenho. Tá, o que que é isso aqui? Você vai atacar o Alexei? Como assim? Não, eu mandei uma mensagem pro Alexei pra ele me emprestar o pokémon. Entendeu? Ah, entendi. Olha aqui. Você pegou o Lucário dele. Não, eu fiz um Lucário, o meu Lucário. Só que ele deixou eu usar. Ah, ele... Ah, tá. Ô, muito da hora, velho. Aí, ó. Se liga na parte 2. Tá, você pegou o Lucário, evoluiu ele. Fechou, entendi. Certo. E agora, Rigg, chegou a sua parte, a nossa parte, mano. Se liga. Esse é o Zanirau e esse é nós dois. Cara, se eu te contar que eu fiz um plano igual a esse, você não vai acreditar, velho. Cara, eu quero ver. Você tem aí? Se liga. Aham, eu fiz esse plano aqui, ó. É um pouco diferente, mas... É eu com cara de mal? Aham. Por que você fez? Basicamente, o Yu atacou nós dois. E aí, eu meio que iria, sei lá, conversar com o Zanirau de alguma forma. Só que nós dois iria se juntar nele e atacar, entendeu? Cara, você me deu uma ótima ideia. É, pode falar. É que assim, eu vi o Zanirau hoje. E o time dele tá, tipo, um absurdo. É, ele tá bem forte, né? Ai, falaram que ele tá bem forte. Então, eu tive a ideia. Que tal a gente pedir pra um amigo meu que tá me devendo um favor, falar pro Zanirau, tipo, passar um desafio, captura cinco pokémons, que é isso, que é aquilo, aleatório. E a gente chega quando ele tiver com esses pokémons aleatórios. Cara, é bom, porque os pokémons não vão estar nível 100. Isso mesmo. Genial, velho, genial. Você tem uma bike? Mas quem que é, o amigo? Então. Bike, eu não tenho, mas dá pra pegar alguma. Cara, você pode ir em cima de algum pokémon seu. Algum pokémon seu, dá pra andar em cima? Ah, eu acho que o meu Greninja, ele é bem rápido. Ah, então vamos aí, ó. Bora, bora. Se liga que a gente vai lá na casa desse amigo meu. Então, Rig, aquele é o meu amigo maluco. Meu Deus, quem que é? Eu nunca vi essa base na minha vida, velho. Então vem aqui, ó. Seja bem-vindo. É, eu ia falar seja bem-vindo, mas pode falar então, já que você é o dono. Então, é... Pra entender aqui uma coisa, vocês vieram em paz ou em guerra? Com certeza em paz, meu amigo Breno. Ah, tá. Porque você veio com o trajado da equipe Rocket, já tava puxando a espada, já. Não, não. Nossa, Rig, tá vendo esse cara? Verdade, Cris. Você não pode vir com essa roupa, não, Cris. Pronto. E agora que eu tô sem roupa, Breno, você curtiu? Não, eu prefiro com roupa mesmo, assim, você fica meio esquisito. Ah, pode crer. Não quero ver você sem roupa, não, amigo. Pode botar de volta aí. Ô, Breno, você pode fazer um favor pra mim e pro Rig? Depende. Então, Breninho, você pode passar um desafio pro nosso amigo Zaniral? É, eu posso, mas pra quê? É porque, assim, a gente tá brincando aqui, brincando ou não, né? Passando desafios pras pessoas. Fala aí, Rig. É. E, assim, eu vou falar pra você passar um desafio pro Zaniral e eu fico te devendo uma. Assim, eu te conheço, eu sei que você vai querer cobrar algo também. É, eu tô precisando, tipo, pagar uma dívida aí e eu tô meio que agiotando o servidor inteiro aqui. Então, você vai colocar seu nome na lista também de quem tá me devendo? Eu coloco, pô. Você sabe que eu sou mercenário, eu posso fazer algum serviço pra você depois. Tá bom, então. Ou se você quiser, a gente pode te dar curry, porque não sei se vocês sabem disso. Ele tem uma fábrica de curry. Ele é um cientista, né? Também tem uma fábrica de beterraba. Ok, então o Cris vai ficar te devendo. Roubar algum pokémon pra você? Não, eu tô na paz. Eu só quero estudar minhas coisas aqui no mundo mesmo e ficar na paz mesmo. Beleza, então. Ô, Breno, então, assim, o desafio que você vai passar pro Zaniral é o seguinte. Fazer ele capturar seis pokémons aleatórios, que você acha que vai ser divertido. Tá, calma aí. O intuito de vocês, pelo visto, então, já que vocês querem mandar esse desafio pra ele, é simplesmente fazer ele ficar com um pokémon ruim pra derrotar ele, né? Não, 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 Rigg, não. Nada disso. É só um desafio mesmo. Qualquer pokémon, mas tem que ser fraco. Mano, fraco pra médio. Não pode ser pokémon bom, senão perde a graça, né, do desafio. Tá bom, digamos que eu entendi qual o plano de vocês. Eu vou mandar ele pegar seis pokémons do tipo normal. Vocês sabem o que fazer a partir daí, tá? Beleza, então. Ok, ok. Então, beleza. Vou mandar ele aqui, mas então, ô, Cris, você vai ficar devendo um favor pro futuro. Tá, e quando ele tiver com esses pokémons, assim, algo assim, você consegue me avisar? Ah, consigo. Beleza, então, perfeito. Porque, tipo assim, você fala que quando ele pegar os pokémons, pra ele vir pra sua casa. Aí eu e o Rigg já sabe o que fazer, né, Rigg? O resto é claro. Cara, em vez de vir pra minha casa pra me incriminar nisso aí, por que que a gente não vai pro tipão mesmo, que ali você pode só aparecer? Pode ser, pode ser. Perfeito. Tá, melhor assim, então. Então eu vou lá falar com ele. Deixa eu, ó, tapinha aí pra selar amizade. Que isso? Que isso? Eu sou cientista, amigo. Eu já falei pra tomar cuidado com isso. Cara, eu também desse cara aí, Rigg. Isso, galera. Nosso plano está dando certo. Cara, é muito bom ter aliados, né? Mesmo sendo o cara, tipo, o mais otário aqui do servidor, o mais ladrão. Eu tenho aliados, né, galera? E um desses aliados vai fazer a boa pra mim. Agora só eu tenho que ficar esperando lá no spawn? O único problema é que eu tô muito lagado, galera. Mas não tem problema, não. Salve, Crazy. Então, mano. Pá, e aí? Avisou com ele? Como combinado, eu falei pra ele o seguinte. Que eu desafiei ele a fazer um time de pokémon do tipo normal. E eu só tinha curiosidade de saber que pokémons ele escolheria pra esse time. Falei pra ele que não precisava treinar nem nada. Só montar o time e que ele teria uma hora. E depois dessa uma hora eu estaria aqui no spawn esperando ele. Ou seja, daqui a uma hora ele vai aparecer aqui com os pokémons do tipo normal bem fraquinho mesmo. Porque eu falei pra ele que ele não precisava treinar eles. Então, você fica aqui esperando ele que quando ele aparecesse eu rouba ele. Opa, perfeito, Brenin. E daquele jeitão, né? Sabe que eu tô te devendo uma. Então qualquer serviço aí, sujo, limpo, pai faz, né? É, eu vou vendo aqui o que eu vou pedir pra todo mundo aqui. Porque agora o seu nome tá na lista aqui com o Zani, inclusive. Cláudia, Sings, o Freeze, o Wolf, duas vezes o Morcego, o Yuri e agora você. Meu Deus do céu. Mas demorou. É o maior agiota da série. Quando você quiser qualquer coisa é só chamar. Porque o pai é um mercenário, né? É, então beleza, então vai lá. Boa sorte aí com o seu plano aí. Valeu, vou me esconder por aqui. Tá, pessoal, o Breno pediu pra me encontrar ele aqui. Porém, irmão, eu não tô vendo nem sinal de Breno aqui não, tá? Será que é... Parada aí, meu amigo. O que é isso? Agora, batalha valendo pokémon e você sabe que não pode recusar. E não adianta fugir. Não, mas eu acho que pokémon, cara. Pode, mas beleza, pode ser o pokémon que vocês quiserem aí, vai. Vamos batalhar então. Vamos, vamos. Eu quero pegar de volta o meu pokémon que você roubou. Ah, isso aqui é uma batalha de volta. Ah, então, Cris, já que é assim, deixa eu trocar o meu time aqui já. Trocar o time, nada não, é assim. Cara, não, não, não. Você vai fazer uma dessas mesmo, Cris? Com certeza, cara. Eu falei que ia ter volta. Mas você vai jogar sujo desse jeito? Sujo? Aqui é equipe Rocket, amigo. Mano, como é que você tem um lugar omega? Então, aqui é equipe Rocket, amigo. Caraca, velho, não acredito. Então, Zani, eu falei que ia ter volta, cara. Boa, Cris. Você copia? Beleza, já consegui levar dois pokémon dele aqui, Rigg. Nossa, esse pokémon dele é nível baixo. O terceiro, você vai conseguir levar o pokémon dele, Rigg. Nice. Levei aqui mais um. Já era, é o último. Ô, Cris, mano, ó, velho, quando eu batalhei com você, eu peguei com você com o seu time normal. Mas você pegou desprevenido, é. Caraca, pessoal. Então, você quer seu pokémon de volta, é isso? Eu quero meu pokémon de volta, cara. Tudo bem, cara, tudo bem. Tá, Cris, eu vou te devolver esse pokémon seu. Ufa, né, finalmente. Eu já falei que ia pegar de volta. É, cara, mas eu vou falar pra você. Você jogou sujo. E, Cris, eu vou te falar outra coisa. Isso não vai ficar barato, não, tá? O jeito que você roubou esse pokémon seu de volta foi muito feio, tá? Cara, mas eu vou falar, isso não vai ficar barato. Os dois vão ver, tá? Sabe o que a gente vai ver, Zaniral? Ah, o que que vai ver? Você perdendo mais um pokémon valendo os pokémons do seu time inicial. Ah, não, não, não. Sai dessa aí, não. Vocês estão aproveitando. Não pode correr. Não pode correr, que agora você vai peitar o meu Ash Greeninja. Cara, sério, é o que vocês vão ficar... Mano, sério. Não, não, peraí. O plano vai dar certo. Ninguém mandou você atacar a gente. É, cara. Ninguém mexe com a equipe Rocket. Eu já te falei isso que ia vir duas vezes pior. Você não acreditou? A gente avisou. Vocês não quiseram aceitar. Caraca, pessoal. Mano, eu não acredito que vocês estão fazendo isso comigo, velho. Mano, eles vão nem botar em dor pra vocês, não. Eles vão botar dez vezes mais forte, tá? Pronto. Você tá ameaçando aqui a equipe Rocket, cara? Cara, não tô ameaçando, não. Estou confirmando que vai dar ruim pra vocês. Você sabe, a gente vem em dois, mas da próxima vez a gente vem em quatro. Ah, é, mano. Pode vir, mano. Na próxima vez eu vou estar muito mais preparado. Eu vou cair mais em papim de amigo seu Niu, não. E agora, mano, fala aí, mano. Qual pokémon você vai querer? Eu vou querer o seu Dracovic. Caraca, pessoal. Tá, Rigofs. Então, mano, entra aqui no PC, mano. Eu tô falando, pessoal. Vocês têm... Ó, vamos fazer o seguinte. Vocês têm a gente devolver os pokémons aqui. O seu pokémon se pode me devolver ele agora. Futuramente você vai pegar de outra forma, cara. E depois eu te dou ele, né? Não, eu nunca vou dar isso pra você devolver, tá? Cara de pau, né, mano? Não, não sou cara de pau, não, cara. Eu tô falando que vocês jogaram sujo. E isso vai voltar em triplo, 10 vezes mais forte do que zero comigo, tá? Essa daqui é a Equipe Rocket, meu parceiro. Ai, ai, cara. Não, mano, nem botar fogo nem se você consegue, cara. É melhor você correr, cara. Senão eu vou colocar fogo. Geral, prêmio de consolação pra você, ó. Cara, não, fechou, mano. Fechou. Eu vou aguardar isso aqui. Porque quando eu derrotar vocês, eu vou colocar isso aqui no chão, tá bom? Agora eu falo pra vocês de ditar seus lixos. Ah, vai lá, então. Perdeu o pokémon, otário. Eu falei, ó o pokémon que você pegou, mano. É um dos mais fortes da equipe dele, cara. Eu peguei o Dracovic, cara. Sério, essa estratégia deu muito certo. Então, agora a gente tem que voltar pra nossa base da Equipe Rocket e avisar os nossos amigos, cara. É, fica bem atento, viu? Cuidado. Cara, a gente vai fazer algo bem maior, porque tem mais pessoas pra roubar também. Então, fica ligeiro aí, Rig. Tamo junto.